Neste vídeo eu vou te responder a seguinte pergunta O que são cursos profissionalizantes? Está pesquisando sobre isso? Está interessado em fazer algum curso, mas não sabe como funciona? Assiste esse vídeo até o final que você vai ficar um experto nesse assunto Ainda vem pra gente começar Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papi Cursos E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cursos profissionalizantes O que são, na verdade, cursos profissionalizantes E por que é tão importante que você tenha esse tipo de curso no currículo A gente vai falar sobre isso nesse vídeo Só que antes eu quero falar pra você Se você está pensando em se qualificar, quer entrar no mercado de trabalho O Papi Cursos e Concurso tem um site de cursos gratuitos Que funciona 24 horas por dia E você pode participar dos nossos cursos 0800 sem pagar nada É isso que você está ouvindo Vai fazer vários cursos profissionalizantes gratuitos Sem pagar nada no nosso site É o papicursosonline.com.br O link está aqui na descrição Lá no site você vai escolher o curso Tem mais de 30 opções Vamos supor que você escolheu a atendente farmácia Você vai pra página do curso Já tem a apostila Você baixa ela E já começa a assistir as aulas Ao final você vai fazer uma prova Se você passar na prova com nota 7 ou mais Você pode comprar o teu certificado Atualmente o preço do certificado Ele é R$39,90 Porém, se você utilizar o cupom primeira vez Você vai poder comprar o teu certificado Por apenas R$24,95 Ou seja, não perde tempo Vai lá e aproveita essa oportunidade Tá bom? Bom, vamos lá O que são cursos profissionalizantes? Pessoal, preste atenção Cursos profissionalizantes Eu costumo dizer Eu costumo denominar para os meus alunos Que os cursos profissionalizantes É a faculdade do jovem Que ainda não consegue fazer uma faculdade Vou te explicar Cursos profissionalizantes São cursos de curta duração Normalmente as empresas oferecem Para que o jovem A pessoa se capacite de forma rápida Para ingressar no mercado de trabalho Esses cursos profissionalizantes Normalmente eles são Pela legislação da LDB 9394-96 Que é a lei dos cursos livres Onde a empresa pode colocar A grade curricular que ela quiser Para poder ministrar aquele curso Então, por exemplo Se eu vou fazer um curso de informática E se for um curso profissionalizante Fica a cargo da empresa Que eu vou fazer o curso Dizer quais são as matérias Que eu vou ver dentro daquele curso Certo? Diferente de um curso técnico Que um curso técnico normalmente Ele é duração de um ano Um ano e seis meses E já vem uma grade do MEC Inclusive, na certificação Quando vai ter o certificado O MEC exige que no verso do certificado Tenha a grade que o MEC Exige para aquele curso Então, por exemplo O curso de técnico de enfermagem Se eu vou fazer um curso técnico Eu tenho que ter a presença do MEC Na minha instituição Eu tenho que observar Eu tenho que fiscalizar Quando eu emiti o certificado Eu tenho que ter atrás do certificado Os nomes das matérias Que o aluno assistiu E a carga horária Tudo o que o MEC exige No curso profissionalizante Não precisa disso Você vai fazer um curso E a empresa responsável Por ministrar o curso É que vai dizer para você Os conteúdos que ela É importante você assistir Entende? Então, os cursos profissionalizantes Ele pode ser mais direto Ele pode ser direto ao ponto Pode ser mais atual Sabe? Dependendo da empresa Que você vai fazer Nós de papo curso e concurso Por exemplo Temos cursos totalmente atualizados Onde você realmente Vai ter ali um conteúdo De alto nível E o que mais tem de novo No mercado Que são cursos profissionalizantes E no que os cursos Vai te ajudar? Quando você vai mandar Um currículo para uma empresa Normalmente Vai estar lá Seu nome no currículo Que você já trabalhou Se você nunca trabalhou Não vai ter como comprovar a experiência Concorda comigo? Porém Se você tiver curso Em um currículo Isso vai dar um peso Muito grande Para o teu currículo E consequentemente Vai fazer com que você Seja percebido Como potencial para aquela empresa Vai ver o seu currículo Ah, nunca trabalhou Na área administrativa Mas ele tem aqui Seis cursos Nas áreas administrativas E já vê você Com outros olhos Como o jovem potencial Que pode ser contratado Por aquela empresa E já vai saber Mais ou menos Como funciona a função Então os cursos profissionalizantes Ele é a faculdade Do jovem Que ainda não consegue Entrar na faculdade O jovem de 13, 14, 15 anos Ele não pode entrar na faculdade ainda Ele está estudando ensino médio Mas ele já pode estar se preparando Fazendo vários cursos profissionalizantes Para ter um currículo turbinado Inclusive aqui no PAP Eu sugiro para os nossos alunos Um currículo com 5 cursos abaixo É um currículo muito ruim Muito fraco Entre 5 e 10 cursos Mais ou menos De 10 a 15 cursos É um currículo bom E acima de 15 cursos É um currículo excelente Ou seja Quanto mais cursos você fizer Melhor para você E a minha dica é Enche o seu currículo De cursos profissionalizantes Pode ser no PAP curso? Pode Vou ter o maior prazer do mundo Em ter você como nosso aluno Mas se quiser fazer em outro lugar Fica a seu critério Porém Minha dica é Enche o seu currículo De cursos profissionalizantes Você não vai se arrepender Quanto mais cursos você tiver No seu currículo Melhor para você E pior para o seu concorrente Beleza? Então se você gostou do conteúdo Curta esse vídeo E comenta aqui abaixo Fez sentido para você O que eu falei aqui nesse vídeo? Manda aqui tua opinião Tamo junto Aquele abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí